Você abre o terminal e digita os comandos como ls, cp, mv, mkdir, cat, rm, mount e tudo funciona. Daí eu te pergunto, é uma distribuição Linux? Se você acompanha o canal sabe que não é correto afirmar de cara que é uma distribuição Linux. Mas dando uma olhada no barra boot do sistema, você se depara com grub, com initrd, com vfs, com ext4. Então você chega a conclusão que é uma distribuição Linux, certo? Se você diz que sim, você é um tonto. Essas imagens que você acabou de ver são na verdade do LNOS. Um sistema operacional microcarnel, POSIX alike, open source, multiplataforma, portável e de propósito geral. Projetado e implementado inclusive do zero por desenvolvedores da Universidade de Charles, na capital da República Tcheca. Eu vou falando desse sistema operacional aqui no canal e no blog quando o assunto é propício e desde que escrevi o artigo mostrando que foi possível rodar o emulador do NES nele, o pessoal vem me pedindo para falar sobre o sistema. E já que é o meu sistema operacional microcarnel favorito, achei uma boa ocasião. Ao longo do vídeo vão entender o porquê da minha preferência. O projeto LNOS foi formado no final de outubro de 2004, quando os seis principais autores, que eu não faço ideia de como pronuncia o nome dos caras, decidiram adotar como fundação do sistema operacional o microcarnel Spartan, que Jacob e Herm já vêm trabalhando no seu desenvolvimento desde 2001. O sistema é utilizado no meio acadêmico como sistema operacional de pesquisas, desenvolvimentos e testes, aulas sobre sistemas operacionais e tanto para teses de mestrado e bacharelado pelos alunos e professores da universidade, que inclusive é a universidade dos sonhos, só pela localização. O sistema operacional possui suporte a uma boa quantidade de arquiteturas e máquinas tanto reais quanto virtuais. Há periféricas e é compatível com os padrões C11 e C++14. Tudo isso fez com que ao longo do tempo, o sistema recebesse cada vez mais atenção e mais suporte a novos recursos, ao ponto que chegou em um momento a ter mais downloads que o próprio Minix. Está certo que a quantidade de downloads comparado ao Minix é menor, mas é uma quantidade e popularidade bem considerável se levarmos em conta que é um sistema operacional quase 30 anos mais novo que o Minix. E o Minix é considerado o sistema operacional microcânio mais popular existente, graças inclusive ao Unix, no tempo de faculdade do Linux, e ao vínculo da história com o Linux. O Andrew Turnbull chega a mencionar isso aqui. Pretende torná-lo funcional em coisas mais praticáveis no futuro. O emulador já é um progresso. Seu código está sob licença BSD e GPL para as partes de terceiros como o Grubb. Ah, Gabriel, então o XT4 também é GPL, né? E a resposta é não. Mas o XT4 não é do Linux? Novamente a resposta é não. Eu analisei o XT4 do LNOS e podemos usar a frase de Dennis Ritt aqui quando ele analisou o coherent. É o XT4. Mas não é o XT4 do Linux. O mesmo vale para as ferramentas aqui mencionadas. Essas ferramentas são desenvolvidas e implementadas do zero pela comunidade LNOS. Da mesma forma que o sistema de arquivos Minix, utilizado primeiramente no emulador de terminal do Linux, e depois portado para o Linux, foi desenvolvido e implementado do zero, não tendo código do Minix. Da mesma forma os recursos de implementação POSIX no Linux quando o Linux lançou. Vale em outros exemplos como o próprio coherent, extensões, dados e recursos do GCC em outros compiladores, dados da GLibC em outras bibliotecas, comandos de outros terminais e o assunto é longo. E foi exatamente isso que me despertou o interesse no LNOS. Quando eu conheci o LNOS há uns 8 anos atrás, eu fui no site lindando um PDF com os dizeres LNOS vs Linux. Não, LNOS e Linux. Foi isso que me chamou a atenção, pois geralmente comunidades de sistemas operacionais diferentes tendem ao atrito. No LNOS não foi isso que aconteceu. Martin Deck, que é o co-autor do LNOS, por exemplo, é contribuidor ocasional do Linux. Eu descobri que eles estudam os recursos do Linux e fazem suas próprias implementações. Exemplo disso foi o que eu mencionei de estarem estudando os recursos do SystemD para implementarem no LNOS. Resposta para a galera que gosta de ficar falando ladainha sobre o SystemD, tá bom? A árvore de diretórios também é bem semelhante, tendo mudanças nos nomes, como o barra app no lugar de barra bin e barra drv no lugar de barra dev. E foi inclusive no LNOS que eu conheci o RISC-V. Não foi no Linux, mas existe para o Linux também. Vale a pena conhecer o sistema. Há planos para portar jogos do Linux para o LNOS. O Linux não tem jogos? Sei. E já existe até mesmo um gerenciador de pacotes para o sistema. Bom, então é isso. Dei um pouquinho da minha palavra a respeito do LNOS. Eu espero que vocês tenham gostado, tenha agregado algum conhecimento a vocês. Se gostaram, não esqueça de dar um joinha aí no botão. Compartilhar com os amigos para que também conheçam o sistema operacional. Se não é inscrito, não deixe de se inscrever no canal. E eu vou criar uma playlist somente para o LNOS. Já que tem vídeos anteriores aqui no canal que eu já mencionei sobre esse sistema, tá bom? Serve assim para uma consulta futura, para quem quiser saber mais sobre o LNOS. Então é isso. Um abraço e... Falou! Seja muito bem-vindo ao meu curso de Shell Script profissional. Onde você não vai aprender somente a automatizar tarefas. Mas você vai aprender a pensar, estruturar e arquitetar os seus próprios programas da linguagem Shell Script. O meu nome é Matheus, eu sou especialista em Linux e vou ser o seu instrutor nesse curso. Eu já trabalho com Linux desde 2014, eu já tive a oportunidade de trabalhar com ambientes Debian. Depois disso eu atuei na Dell EMC, que hoje é a maior empresa de tecnologia do mundo. E atualmente eu atuo como engenheiro de suporte com foco em segurança da informação na SAP, que hoje é a maior empresa de desenvolvimento de software do mundo. Além disso, eu também sou instrutor Linux aqui na Udemy, tenho um canal no YouTube e um blog chamado 4Fasters. E nesse tempo de experiência com Linux, eu pude fazer diversas certificações, como por exemplo, da Linux Professional Institute e da Linux Foundation, que você pode ver aí no meu perfil de instrutor. E durante todo esse tempo, a linguagem de Shell Script, ela sempre andou junto comigo por eu trabalhar sempre diretamente com ambientes Linux. Ao final desse curso, você vai ser capaz de pensar, estruturar e arquitetar os seus próprios programas da linguagem Shell Script. E é isso mesmo, eu disse programas, não somente scripts, porque existe uma grande diferença entre script e programa. Nesse curso, você vai aprender desde conhecimentos básicos, como estruturas de if, else, case, while, for, até conhecimentos bem mais avançados, como criar arquivos de configuração, banco de dados no modo texto, interfaces gráficas e diversas outras coisas. Além disso, desde o primeiro módulo, a gente vai aplicar diversas boas práticas na estruturação de código, versionamento, comentários, desempenho, tudo para você pegar desde o começo até o final do curso fazendo dessa forma. Além disso, a cada módulo, você vai ter diferentes exercícios para você fazer e desenvolver a sua lógica de programação aplicada ao Shell Script. Módulos que são mais complexos, como por exemplo, expressões ringulares, você vai ter um PDF em anexo que eu preparei para você, com todos os resumos dos comandos que você vai poder executar neste caso. Sem contar também o módulo bônus, que a gente vai revisar todas as boas práticas que a gente aprendeu e eu vou te dar algumas dicas pessoais que eu utilizo nos meus programas. Vamos analisar um dos meus programas, do começo ao fim, para você tirar diferentes ideias para aplicar nos seus próprios programas. Sem contar também que você vai aprender a colocar os seus próprios projetos no GitHub. E a qualquer momento, eu vou estar aqui para te dar o suporte necessário e resolver todas as suas dúvidas. Eu desenvolvi esse curso para pessoas que também queiram automatizar tarefas, mas queiram aprender a escrever programas em Shell Script, com tratamentos de erros, com versionamento de código, com diferentes fluxos de execução, utilizando boas práticas, com foco em desempenho, enfim, com diversas variáveis que vão deixar o seu código Shell Script muito mais bonito e muito mais efetivo. Pessoas que já têm um pouco de conhecimento em Shell Script e queiram aprender diferentes formas para melhorar os seus programas. Até mesmo estudantes da área de Linux que não tenham nenhum conhecimento em Shell Script queiram aprender a trabalhar com essa linguagem. Lembrando que você vai poder ver esse curso nas suas horas vagas, porque todas as aulas eu preparei com um tempo reduzido para que você consiga ver aí em um tempo que você tem livre. Então fique à vontade para ler a descrição aí do curso e ver o comentário dos outros alunos que já participaram do meu curso de Shell Script. Um grande abraço e nos vemos na primeira aula!